Comforto, estilo e sofisticação para sua casa. TudoUp conferiu projetos, conceito da Faine numa bela residência no condomínio Világio, aqui em Americana. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Alfredo. E eu sou Juliana. Nós somos da Faine e estamos hoje numa residência super bacana onde nós fizemos toda a parte de imobiliário e decoração. Essa é uma das casas que a gente montou, que essa daqui ficou muito legal. Desde o imobiliário foi escolhido tudo a dedo, tudo com praticidade, tudo do gosto do cliente, personalizado e o resultado ficou incrível. Aqui logo de entrada ficou um espelho com um aparador. Nesse aparador a gente pensou em uma coisa mais chamativa mesmo. Na hora que você entra, você dá de cara com esse hall de entrada. Então aqui na sala as cores não mudam, continuam as cores bem clean, bem neutra. O ambiente ficou bem agradável. O Alfredo vai mostrar pra gente que é super confortável. Que a exigência desse casal que tem dois filhos era o quê? A praticidade, o conforto, o bem-estar. E esse espaço é o espaço de convívio porque todo o ambiente está interagindo. E aí passando pra esse ambiente aqui, ó, a Fred já tá testando a banqueta ali também. A banqueta também é super prática, giratória, que combina com todo o contexto. Você pode estar virando ela pra cá, participando desse ambiente ou participando do ambiente. Esse espaço que nós estamos aqui é um espaço de lazer, mas sem perder a convivência. Que isso é um fator que o cliente exige muito. Muito bem-estar e a praticidade. Seguindo essa praticidade, nós o quê? Nós indicamos esses móveis todos feitos em alumínio. E pra vocês verem que bacana que é. Inclusive até esse tapete, é um tapete todo emborrachado. Que você pode molhar, ele suporta tapetes. Que o nosso cliente, além dele ter dois filhos, ele também tem animalzinho. E olha que bacana, todos esses produtos você pode, não tem zero de manutenção, porque são de alumínios, são de madeira seca. O tecido é o mapa-block, que é onde você pode sair da piscina e sentar molhado sem preocupação. Esse é o fator que o cliente pediu pra nós. Não se preocupar, porque ele pensa em fazer as festas e deixar todo mundo à vontade. Tá tudo bem prático. Tem a brinquedoteca que ele construiu pra filha. Depois tem aqui uma área de lazer pra assistir uma TV. Tem uma mesa pra ter um espaço maior pro churrasco ou pra essa convivência, né? Então aqui como o Alfredo falou, a gente deixou esse espaço bem diferente, bem descontraído. Com um sofazinho, duas poltronas. As cores também, a gente computou por umas cores bem clean. Bom, então seguindo aqui o ambiente que a gente mostrou, aqui a gente optou por colocar uma mesa um pouco maior, com alguns produtos bem práticos também. A cabine que a gente colocou em corda náutica, até mesmo pra quem sai da piscina, tá lá na área de lazer, às vezes tá sentado molhado. Não tem problema molhar a corda. O tecido também é aqua-block. O tecido é o mesmo tecido do sofá. A gente optou por deixar essas cores mais neutras também. E aqui a gente colocou um banco mais prático. Às vezes alguém quer colocar ele lá fora, quer deixar ele aqui junto com a salinha de convivência. Ambos, todos os produtos estão no alumínio. Que nem o Alfredo falou, é um produto muito prático, zero manutenção. Hoje tá usando bastante alumínio pintado, né? Porque o alumínio polido tem toda aquela manutenção de cabrinho. É, e a ideia é sempre assim, como é uma casa num condomínio, É, ter o quê? Ter um padrão bacana, ser um produto top, elegante, R, mas ao mesmo tempo prático. Esse foi o maior desafio. Ter um produto muito prático, durável e ao mesmo tempo super elegante. E aí a gente encontrou algumas soluções incríveis aí, como vocês estão conferindo. Aqui é onde eu tô a área da piscina, pega chuva, pega sol. A gente colocou duas espreguiçadeiras no alumínio, Os mesmos acabamentos das coisas lá de dentro da área de lazer. Colocamos as espreguiçadeiras na madeira teca. Então até a rodinha, até o braço de apoio, também na madeira teca, pode ficar na chuva, pode ficar no sol. A fita, a gente colocou na fita marrom, que é também as mesmas cores, segue as mesmas coisas da área de lazer fechada. E colocamos um ombrelone. Esse ombrelone, ele tá de 3x3, ele é bem grandão, então ele pega todo esse espaço. Às vezes pra quem não quer ficar tomando muito sol, pode abrir o ombrelone, E pode fazer até uma arinha aqui de convivência, colocar uns banquinhos, trazer as cadeiras lá de dentro pra sentar, Deixar esse espaço bem descontraído também. Bom, e aqui é o corredor, da onde vem da sala de estar, sala de jantar, pros quartos. A gente não quis carregar também muito. Colocou apenas uns vasinhos que tivessem um verdinho, pra dar uma vida. Porque aqui é um local de passagem, então também não pode ter muita coisa. O espelho ficou com essa moldura mais diferente, nesse tom de cobre, de fende. E combinando com os vasos. Os vasos a gente também não colocou nada muito alto. Como o aparador é de espelho, ele já fala também um pouquinho sozinho, né? E aqui um vasinho menor, com um verdinho. Então o contexto também dá todo esse charme nesse corredor de passagem. E ainda não deixa de perder a coisa de ficar fino, de ficar bem alegre. O Nian Baobá é um espaço da boa gastronomia. Veja só essa dica do chefe, Jean Danilo. Olá, eu sou o chefe Jean Danilo e estamos de volta aqui no Nian Baobá com dicas pra você. Que esse ano seja maravilhoso, que seja de sucesso e de muita prosperidade. E nós aqui do Baobá já estamos a todo vapor. Hoje eu quero falar pra você do nosso espaço maravilhoso, pra você vir aqui com seus amigos, comer aquele petisco. Nosso pastelzinho, gente, ele é delicioso. Temos coxinha, temos os mini hambúrgueres, temos uma mandioca frita que vai deixar você com água na boca. E mais, aqui dentro do nosso espaço ele é climatizado, temos o ar-condicionado. Olha que legal, um dos nossos diferenciais aqui do Nian Baobá é a nossa área externa. Gente, já pensou você aí nesse espaço maravilhoso, tomando aquele chope, num ambiente descontraído, com seus amigos, batendo um papo agradável? Você precisa conhecer esse lugar, eu tenho certeza que você vai adorar. Gente, dá uma olhada aqui nesse espaço infantil. Aqui nós temos a piscina de bolinha, temos o escorrega, temos muito brinquedo pra sua criança se divertir. E o legal, gente, é que esse espaço aqui também é climatizado, tá? Aqui tem ar-condicionado, conforto pro seu filho aqui, enquanto você desfruta de uma ótima refeição, ele vai brincar em segurança e com muito conforto, tá? Temos aqui também as máquinas de jogos, tudo completo pro lazer do seu filho aqui no Nian Baobá. Lembrando você, nosso cliente especial, que aqui no Baobá nós temos o espaço ideal pra você realizar o seu evento. Evento corporativo, aniversário, casamento, confraternização, damos suporte completo pra você fazer o seu evento aqui no Nian Baobá. O carro zero quilômetro e o seminovo com o cara de novo. Na Samuel Veículos, você já sabe, o sinônimo é sempre de um bom negócio. Seminovos impecáveis e zero quilômetro com o menor preço de toda a região. É Samuel Veículos pra você. Olha que seminovo. Mercedes GLA 200. Essa aqui é a Vision, completaça, com teto solar e panorâmico. Carro único dono, todas as revisões em concessionária. Agora quero apresentar pra você o melhor custo-benefício no Brasil. Milfit EX. Esse aqui é flex, automático, maravilhoso, completasso, com todas as revisões em concessionária. Mais um seminovo impecável. HB20, esse aqui é o Premium. 1.6, automático, mostra aqui câmera, automático. Carro maravilhoso, também com baixo quilometragem. E o principal, na garantia de fábrica. Agora, olha que máquina de SUV. Apresento pra você, Mitsubishi Outland GT V6. Maravilhosa, carro sensacional. Quem conhece já sabe, Mitsubishi, indiscutível. O sedã mais vendido do Brasil, Toyota Corolla. Essa aqui é a série Dynamic, maravilhoso, 2017, único dono. E por que eu sei que é único dono? Porque nós vendemos esse carro zero e o cliente veio aqui e trocou por um outro zero. Esse é o nosso negócio, o cliente compra o semi-novo e compra o zero aqui com a gente também. Passat Variant, 2014, único dono. Olha o interior desse carro, ó. Tudo bege. Carro único dono, sensacional pra você. Temos também zero quilômetro a pronta entrega. Olha esse carro aqui, ó. Mobi 2019. Esse carro já está emplacado com a primeira do IPVA paga. Você vai pagar apenas R$ 28,990. Somos imbatíveis no zero quilômetro. Olha aqui agora, espinha LTZ. Sete lugares, maravilhosa, automática, também único dono. Terminando com o importado, ó. Freelander 2. Essa aqui é uma 2011. Totalmente revisada, com toda a garantia Samuel Veículos. Nós estamos entrando na loja também, ó. New Discovery 2018 com apenas 10 mil quilômetros. Estará aqui já nessa semana. E tem também pra você Evoque 2017 com apenas 18 mil quilômetros. A top de linha na cor branca. Samuel Veículos pra você. Eu garanto. Se você vier pra cá, com certeza dá negócio. Então, vem. Um novo conceito em serviços de beleza. O Santa Formosura traz para a Americana as últimas novidades do mundo da beleza, com atendimento personalizado e os melhores produtos do mercado. O Santa Formosura Espaço de Beleza e Estética chega em Americana com atendimento de qualidade, dedicação e cuidado com o cliente, através dos melhores produtos e de técnicas inovadoras. O espaço, com amplas instalações na Rua Fortaleza, na Vila Nossa Senhora de Fátima, reúne as últimas novidades do mundo da beleza. Santa Formosura traz tudo na área da beleza e nem só estabelecimento. Tanto na parte de estética, quanto unhas, cabelos, maquiagem, sembrancelha, extensões de cílios. Temos diferencial no atendimento também, totalmente diferenciado de qualquer outro espaço de beleza aqui da região. Um espaço de beleza completo que reúne looks e acessórios diferenciados. Brincos, colares e relógios cheios de personalidade, além de acessórios para o público infantil. Os looks trazem a pegada fashion do momento. Para os cabelos, técnicas especiais e resultados surpreendentes. A gente sabe assim que o seu atendimento é personalizado e você vai fazer tudo de acordo com o biotipo da pessoa, né? Sim, sim. Quando a pessoa chega aqui com a gente, a gente já analisa, ela já chega com uma ideia, né, no caso. Ela já fala assim, ah, Lucas, eu quero ficar assim. Então eu já dou uma olhadinha, saber se vai ficar bom para ela. Falar, ó, eu tenho essa variedade de coisas. Você pode estar escolhendo de acordo com o que você achar melhor. Aí de acordo com o que ela achar, a gente vai incrementando uma coisa, tipo, única. Para a cliente, não assim, ah, eu pego esse cabelo, digamos, de uma pessoa e fazer nela. Não, ela vai fazer um cabelo que já é direcionado só para ela, entendeu? De acordo com o que o rosto dela, o formato vai tudo certinho. Convido todos vocês para virem conhecer o nosso espaço, o nosso diferencial no atendimento e todos os nossos profissionais. A Móveis Casa Verde Interiores, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, traz inspiração e um conceito inovador para você conferir aqui na nossa região. O ano começou com lançamentos e muitas novidades na Móveis Casa Verde Interiores, um janeiro imperdível. Entre os destaques, essa sala de jantar de 1,60 por 1,60, com tampo laqueado e textura marmorizada branca no vidro. A base é em couro, mas também está disponível em outras opções, na madeira e na laca. Cadeiras de capitonê clássicas no estilo poltroninha para deixar o espaço bem contemporâneo. Outra dica é essa mesa de 2,40 por 1,20, em laca preta com pés torneados e detalhes de botão de cobre. Acomoda oito lugares, cadeiras arredondadas no tecido de linho e na ponteira cadeira de couro. Para fechar, essa mesa que é ideal para a área gourmet em ambientes mais compactos. O tampo é personalizado com gravuras de acordo com o gosto do cliente. Cadeiras com fibras sintéticas que estão super em alta. E o tapete de couro também é hit na decoração. Janeiro com lançamentos, estilo e promoções aqui na Móveis Casa Verde Interiores. No mês de liquidação, produtos com preço à vista em uma entrada e mais seis no cartão. O ano de 2019 começa com muitas promoções nas óticas Exótica. Toda loja com descontos de 20% a 60%. Tecnologia de ponta, tendências e novidades em solares e receituários das principais marcas nacionais e importadas. As óticas Exótica começam 2019 com grandes lançamentos e promoções. Toda loja com descontos de 20% a 60%. Esse óculos Marc Jacobs, por exemplo, está com 60% off. Moderna, uma peça round no estilo aviador. De R$ 1.340,00 por apenas R$ 536,00. Aproveite. Wagner, começo do ano, muitos compromissos, mas a ótica Exótica sempre à frente. Com promoções, a loja toda de 20% a 60%. Então é a chance de você ter o óculos que você sempre quis. Ou armação. Aproveita o comecinho do ano, para as crianças, volta às aulas. Aproveitem e venham conhecer as promoções. E a forma de pagamento? A forma de pagamento pode ser no cartão de crédito, crediário próprio, empresas parceiras, convênio, desconto em folha. E também temos todas as opções com os descontos também. Você pode pagar dessa forma. E agora, vamos lá.